O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem agenda na USP nesta sexta-feira para uma palestra no evento Os desafios da economia e as perspectivas da política aqui no Brasil. Quem acompanha é o repórter Álvaro Nocera. O Álvaro, o ministro criticou a transição de governo e a gestão de Jair Bolsonaro. É isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, aqui no evento da USP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou alguns pontos do governo Bolsonaro. Ele disse também que a Fazenda teve um papel fundamental na transição de governo e que o Brasil precisa de uma oposição saudável. Vamos acompanhar. O ministério da Fazenda era uma peça-chave na engrenagem dessa transição para que o Brasil não descarrilhasse. Para que o Brasil, pelo contrário, entrasse nos eixos e permitisse a nós, inclusive, ter uma situação e uma oposição saudáveis. Porque tudo que nós queremos é ter um governo saudável e uma oposição saudável. Que possa se apresentar com naturalidade e, eventualmente, ter uma alternância de poder que não coloque em risco valores tão caros a todos nós. O valor da ciência, o valor da liberdade, o valor da democracia. Haddad afirmou que o governo Lula pegou uma situação complicada economicamente e também com problemas sociais. Haddad também criticou o último ano do governo Bolsonaro com a redução de impostos sobre os combustíveis e a questão dos precatórios. Vamos acompanhar. O Brasil nunca tinha dado calote em precatórios no plano federal. Até porque não faz sentido. Você podendo pagar emitindo títulos da dívida pública, você dá um calote, a não ser para maquiar as contas públicas, como aconteceu. Você não faz, você não passa a mão no dinheiro dos governadores para baixar artificialmente o preço dos combustíveis durante as eleições. Para não falar do antigo auxílio Brasil, que foi suspenso num período em que a população ainda não estava vacinada. E que gerou a tragédia sanitária que nós tivemos no Brasil, uma das piores do mundo. E só foi reativado também no período eleitoral, tendo que ser aprovada uma PEC, PEC kamikaze. Haddad reforçou que vai buscar o equilíbrio das contas públicas e disse que no período de transição as pessoas não falavam sobre déficit fiscal. Nós também separamos este trecho, vamos assistir. Havia um grupo de pessoas que entendia que nós não deveríamos levar em consideração, pela situação social que nós estamos herdando, nós não deveríamos levar em consideração naquele momento o equilíbrio das contas públicas. Nessa circunstância, essa é uma questão menor. Não era isso que deve prevalecer, não é isso que deve orientar as ações de governo. Nós temos que passar por isso. Se for preciso fazer déficits crescentes, mas garantindo aquilo que foi defendido nas urnas, aquilo que nós representamos, vale a pena o risco de não equilibrar. A Haddad voltou a dizer que se o Congresso Nacional tivesse aprovado as pautas do governo federal, nós não estaríamos falando sobre déficit fiscal. Volto com você, Tiago. Aí as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Álvaro Nocera. Bom trabalho para você. Vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer, é interessante o seguinte, ele está num cargo técnico, ele normalmente se comporta como um técnico, mas ele é um político também. E ele fez esse discurso e chamou a atenção na primeira fala, ele defendeu um governo saudável e uma oposição saudável. Foi algum recado, Dora Kramer? Claro que foi. Agora, olha só, algumas coisas aí. Ele faz críticas pertinentes ao governo anterior, ok. Embora eu acho que já vai se esgotando essa história de transferir a responsabilidade ao passado. O governo já vai fazer dois anos. E me chamou a atenção esse aspecto da oposição saudável. O PT, quando foi oposição durante muito tempo, em vários momentos não fez uma oposição saudável. Não primou pelo interesse público. E quando ele fala de maquiagem das contas, também no PT, é falar de corda em casa de enforcado. Porque teve a contabilidade criativa da ministra Dilma, desculpa, da presidente Dilma Rousseff, que levou à recessão que nós temos. Então, ok, é do jogo, se faz um pouco de política e tal, mas é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. E a gente está aqui para fazer isso. O ministro faz lá a sua profissão de fé. Me pareceu um pouco esquisito essa bambeada na questão do equilíbrio fiscal, que não é muito importante. E a crítica que se faz, todos os economistas fazem ao governo, é exatamente a pouca atenção ao equilíbrio fiscal. Pois é, e ele fala sobre isso, não é, Kobayashi? De que forma ele dá algumas indicações, alguns caminhos sobre essa situação das contas? Olha, Tiago, o ministro Fernando Haddad, ele tem encaminhado ali, você já bem ilustrou, entre o que é ser técnico e o que é ser político. O que é ser técnico porque ele precisa ficar se provando um técnico, alguém da área da economia o tempo todo, porque ele foi muito criticado quando foi o escolhido para essa função lá atrás. Teve que ficar demonstrando a sua pós-graduação, o seu mestrado na área de economia, que foi muito criticado. Ele teve que ficar respondendo às suas falas antigas de que não entendia sobre economia. Então, ele tem essa necessidade de se provar perante o mercado, até porque faz parte também do Ministério da Fazenda ficar garantindo segurança aos investidores. Mas também ele não pode deixar de lado a sua função política, até porque ele já foi o escolhido para essa função, justamente porque ele é uma grande aposta do PT para uma eventual e futura sucessão do presidente Lula. Só foi ele quem se candidatou no lugar do presidente Lula quando o presidente não pôde. É ele um dos indicados para essa sucessão quando o presidente não mais puder ser candidato. Então, ele não pode abraçar totalmente um personagem técnico quando ele é este capital político de aposta do PT. E aí, nesses discursos, ele caminha para um lado técnico e volta para o lado da política e tem que ficar em cima dessa corda bamba aí, e que às vezes, inevitavelmente, o traz contradições. Contradições, porque há contradições entre o que pretende falar um político e o que pretende falar um técnico.